Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um Skin Entusiasta. No vídeo de hoje, finalmente, eu trago a resenha do Cream Skin da Laneige. Eu tô usando esse toner desde o ano passado. Eu acabei com duas embalagens dele. A embalagem menor, né? A embalagem travel size. E não fiz resenha pra vocês, gente. Assim que eu recebi a embalagem full size, eu falei, não. Eu tenho que gravar esse review, porque senão eu vou acabar com essa embalagem também. E não vai ter review nesse canal. Então, aqui estou pra resenhar um dos meus toners favoritos. E o que é esse produto, Tamires? Como o próprio nome já diz, ele é um tônico barra creme. Se você está familiarizado com K-Beauty, os cosméticos socoreanos, você sabe que Skin significa tônico em sul-coreano. Sim, as sul-coreanas utilizam a palavra em inglês, Skin, para se referir a tônico. Ele é considerado um híbrido, né? Dois em um. Exatamente pelo sensorial de um hidratante em um veículo líquido, né? Um veículo aquoso. Mas, Tamires, como isso é possível um tônico hidratante? Se você não vive em uma bolha e já está familiarizado com os cosméticos asiáticos, com certeza você já sabe que existem diferentes tipos de tônico. Se você não sabia, não tem problema. Tem um vídeo onde eu explico a diferença entre os tônicos. Eu vou deixar aqui no card e também o link no box de descrições. Os tônicos hidratantes são muito comuns, né? No mercado asiático. E eles têm como objetivo ser a primeira camada de hidratação na pele. Por isso a importância de ser um veículo aquoso. Geralmente eles levam, né, ingredientes humectantes na lista de ingredientes. Então, ingredientes hidratantes. O ingrediente estrela desse tônico é o White Tea Extract. Ou seja, o chá branco. Também conhecido como Camellia Cinesis Leaf Extract. Mas, Tamires, Camellia Cinesis Leaf Extract não é o chá verde. Eu já te ouvi falar esse nome descrevendo produtos que contenham chá verde na lista de ingredientes. E sim, isso porque o extrato do chá branco é obtido pela mesma planta que o chá verde. E como você já deve saber, o chá verde é muito utilizado em cosméticos. Em especial nos cosméticos asiáticos. Pelas propriedades antioxidantes que ele tem. Graças ao IDCD presente nas folhas dele. Esse mesmo IDCD também está presente no chá branco. Obviamente, já que ele é extraído da mesma planta que o chá verde. Inclusive, como o chá branco é menos processado que o chá verde. Acredita-se que ele tem mais propriedades IDCD que o chá verde. No entanto, não encontrei nenhum estudo relevante que suportasse essa hipótese. Mas, Tamires, o que é esse raio de IDCD? O IDCD é um antioxidante hidrofílico, ou seja, solúvel em água. Que ajuda com materiais radicais livres na pele. E existem alguns poucos estudos que estão tentando comprovar que o IDCD também bloqueia a atuação das enzimas responsáveis pela degradação do colágeno na nossa pele. E nesse momento, você que busca por um antioxidante, já deve estar assim. Uau! Agora que vem o trip. A Camellia Sinésia Sleeve Extract, o chá branco, é o penúltimo ingrediente da lista desse produto. Ele não tem a lista de ingredientes muito longa. Não, não tem. Mas, como a Laneige não especifica a porcentagem de chá branco na lista de ingredientes, nós não temos como saber se esse produto vai trazer os benefícios prometidos pelo IDCD à nossa pele. Eu sei que no Brasil, eu sei, vocês sabem, né? Que os produtos não estão por ordem de porcentagem. Mas, aqui fora, sim, as empresas seguem essa ordem. E como a Laneige não especifica a porcentagem da Camellia Sinésia Sleeve Extract, ou seja, do chá branco, nesse produto, nós não temos como saber a porcentagem correta. E se a nossa pele vai, de fato, obter todas as propriedades antioxidantes do IDCD. Além de hidrofílico, o IDCD também é instável e super fácil de se degradar. Então, eu prefiro pensar nele como um plus, ao invés de pensar que eu vou obter todos os benefícios antioxidantes do produto, sabe? Lembrando que, sim, ele é rico em antioxidantes, mas também em aminoácidos. Então, a nossa pele tem outros benefícios aí para obter do IDCD. Continuando com a lista de ingredientes, ele ainda contém o butilenoglicol e a glicerina como ingredientes omectantes e hidratantes. Esse sol que está indo e vindo, acompanhando o vídeo, ô meu Deus. Contém também o Metafon Seed Oil como ingrediente emoliente, a vitamina E, o tocoferol, que é um excelente antioxidante. E esses ingredientes são um mix de ingredientes hidratantes, né, omectantes, agentes condicionantes e formadores de filme, que vão hidratar, além de reter a hidratação na pele. O produto contém a tecnologia Cream Blending, que é uma tecnologia desenvolvida para diluir um creme altamente viscoso em uma textura líquida aquosa. Essa tecnologia é resultado de 19 anos de estudos da Amor Pacific. A Amor Pacific é a dona da Laneige, a própria marca Amor Pacific, a Etude House, Innisfree, Honey Yew, Yelp, Primeira, Sua Su e mais tantas outras marcas. A Amor Pacific prioriza muito a matéria-prima, né, eles optam sempre por matérias-primas exclusivas nos produtos deles. E, segundo a Amor Pacific, as folhas do chá branco, né, a Camellicinese Slave Extract, que fazem parte desse produto, são cultivadas à sombra e colhidas apenas uma vez ao ano. E, segundo a Amor Pacific, ela contém mais aminoácidos, porque ela é cultivada à sombra. E agora, a performance do produto na minha pele. Ele tem o sensorial de um tônico barra loção extremamente líquido, que, inclusive, se assemelha muito com o Gokujun da Radalabo. No entanto, o Gokujun na minha pele literalmente some. Já o Laneige Cream Skin, não. Eu consigo sentir, inclusive, os ingredientes emolientes dele, enquanto eu tô fazendo a aplicação. Ele cria um leve filme. Não é nada muito pesado, como, por exemplo, o Premium da Radalabo, ou os Milks também, né, da Radalabo. Não. Ele não é tão pesado quanto. Mas você consegue sentir algo levemente hidratante na sua pele. O que eu mais gosto é que a minha pele absorve ele tão bem quanto o Gokujun. super rápido, parece que eu apliquei um hidratante extremamente leve. Inclusive, na rotina da preguiça, entregando aqui pra vocês, muitas vezes eu faço de duas a três camadas dele. E é o suficiente. Eu literalmente não sinto a necessidade de aplicar um creme hidratante. O que eu considero um mega plus. Então, pra você que ainda não encontrou aquele creme hidratante que faz seu coração bater mais forte por ter a pele oleosa ou por morar em um lugar quente e úmido, eu acredito que você vai gostar do sensorial do Cream Skin. Pra você que tem a pele ressecada ou desidratada, talvez ele não seja o suficiente pra hidratar a sua pele. Mas, como vocês sabem, eu acredito muito em empilhamento de produtos. Eu gosto de fazer isso na minha rotina, inclusive. E eu acredito, sim, que ele é um excelente produto pra introduzir na rotina, ser um plus aí na hidratação. Modo de uso, que eu sei que vocês sempre perguntam e muitas pessoas ainda têm dúvidas quando me vêm aplicando essência ou tônico com as mãos. Você pode aplicar com as mãos ou com algodão, mas eu particularmente opto pelas mãos. Eu acho que é um lixo a menos, né? Então, eu evito algodão ao máximo, principalmente se for apenas pra tonificar a pele. Eu gosto de fazer aplicação com a pele ainda úmida. Então, após a dupla limpeza, se a minha pele estiver precisando de mais hidratação, eu aplico um tônico mais leve, como, por exemplo, o Goku Dune ou o Skin Conditioner, que em breve vamos ter resenha, inclusive. E na sequência, eu aplico o Cream Skin. E por fim, eu selo a hidratação com um creme hidratante pra ajudar a prevenir a perda de água transepidérmica. Mas, como eu já disse, em skip routine, que é aquela rotina mais rápida, ou, literalmente, quando eu não quero um sensorial mais pesado na pele, eu opto por fazer apenas camadas desse produto e, pra mim, é o suficiente. Eu estou apaixonada por ele, geralmente com tônicos. Eu utilizo, como é um produto relativamente grande, né? Geralmente, eles têm de 100 a 150 ml. E eu acabo não recomprando mais ele e o Chirojum da Radalabo. Gente, por enquanto, eu não enjoei. Como vocês sabem, eu tenho a pele oleosa. Então, não é sempre que eu preciso de duas ou três camadas. Uma camada na minha pele já é o suficiente. Essa versão de 50 ml é a minha segunda. Tem pouquíssima coisa aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas ainda tem um pouquinho. E durou cinco meses comigo. O que mais me chamou a atenção na embalagem é que qual é o ingrediente estrela desse produto, gente? É um antioxidante. Antioxidante. Um antioxidante vendido em uma garrafa transparente. Isso me chamou muito a atenção. O E-D-C-D é um antioxidante instável. Então, eu achei curioso a embalagem ser transparente também por causa da coloração. Quando eu falei sobre o E-D-C-D aqui com vocês, eu, inclusive, mostrei o sérum da The Ordinary que contém o E-D-C-D. E ele tem uma coloração levemente amarronzada que, inclusive, é uma das características dos produtos que contém o E-D-C-D. E esse toner, ele é branco feito leite. Então, eu achei esses dois pontos extremamente curiosos. Por esses dois motivos, eu prefiro continuar pensando que ele contém os benefícios do E-D-C-D como um plus. Agora, sobre durabilidade. Como eu falei pra vocês, eu comprei duas embalagens de 50ml. E, literalmente, gente, a primeira eu não contei, tá? Porque vaza, vazou. Então, eu não contei porque eu sei que eu perdi produto por isso. Mas a segunda, eu não viajei com ela e ela me durou cinco meses. Então, eu imagino que essa embalagem de 150ml vá me durar mais que um ano. Eu já anotei a data que eu abri o produto, porque, sim, eu já abri, já estou utilizando, inclusive. Mas eu vou dando updates pra vocês e falo com certeza quando essa embalagem acabar. Eu estou pensando, inclusive, em começar a fazer acabados. O que vocês acham? Comente aqui abaixo. Vocês querem saber os produtos que eu acabei. E aí, é uma forma também de vocês terem mais controle de quanto tempo exatamente os produtos duram. Tá bom? Vale a pena ou não vale a pena comprar esse produto, tá, Mirias? A minha experiência, tá, gente? Sim, vale. Não é à toa que eu continuei recomprando. Inclusive, eu adoraria testar o mist, né, da linha. Eu até pensei em depotar ele, colocar em um potinho em spray. Nesse potinho, eu tenho o Skin Conditioner, que, inclusive, eu estou esperando acabar, porque eu não vou comprar outro potinho, né, mais plástico, mais lixo aí no mundo, só pra depotar o produto, não. Eu espero esse daqui acabar. Quando eu acabar, eu depoto e conto pra vocês a experiência de utilizar ele em spray. E a diferença é que o mist da Laneige, ele é mais leve, né, inclusive, algumas pessoas falam que o spray dele é diferente, que é como se fosse um aerosol, então ele é um spray mais broad. Confesso que eu nem vi o pumpzinho, então, de fato, eu não posso afirmar. Mas se eu tiver oportunidade, eu testo também e falo pra vocês. Se não, assim que eu acabar com o Skin Conditioner daqui, eu vou depotar e conto pra vocês também. Mas eu quero enfatizar aqui uma coisa, gente, que eu sempre falo, praticamente todos os vídeos eu falo isso. Eu sou uma pessoa que tem uma pele oleosa, mas eu adoro produtos com sensoriais hidratantes. Então, se você não gosta, talvez esse produto não seja a melhor opção pra você. Leve isso em consideração, tá? Porque, de fato, ele deixa um leve filme na pele, né, um resíduo na pele, que, mais uma vez, não me incomoda em absolutamente nada. Mas se você que tem a pele oleosa, né, não gosta desse sensorial, talvez você também não goste do sensorial desse produto. Tá bom? No mais, é isso. Eu recebi, gente, um dupe, a marca não se considera um dupe, mas eu considero um dupe, desse produto da About Me. Inclusive, eles têm a mesma proposta, mas eles mudaram um pouco, né? Então, ao invés de ser branquinho, como o Laneige, é uma coloração levemente pink. Mas a proposta é a mesma. Se vocês quiserem, eu posso fazer um review comparativo dos dois. Comenta aqui abaixo, tá bom? Pro vídeo de hoje é isso. Não se esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo. Gente, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Eu não desempaco dos 96 mil. Eu quero chegar aos 100 mil até o final de março, gente. Eu preciso muito de vocês pra isso. Estou me empenhando ao máximo pra trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Então, por favor, compartilhem esse vídeo. Compartilhem outros vídeos do canal. Eu preciso de vocês pra isso. Eu só vou conseguir chegar aos 100 mil seguidores se vocês me ajudarem. Então, não se esqueçam. Se inscreva nesse canal maravilhoso. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar. E eu te vejo no próximo vídeo. Ah, se você tem esse produto, se você gosta desse produto, comente aqui abaixo também. Porque a gente quer saber. Beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.